Chegou o grande dia, chegou o grande dia e ó, bardosgamers.com.br, certo? E é sexta-feira, então o bar tá liberado, aqui a The Trooper agora na cor que ela gosta de tá, né, essa cor dourada. Não vou falar qual que é a breja, mas se você acompanha os shorts aqui do nosso canal, vai saber qual que é a breja que eu bebo. E também tem o quê? O xarope do Batman, cadê aqui ó, xarope do Batman. Na gargantinha não por acaso, hoje estou de Bruce Wayne, velho, hoje estou de Bruce Wayne. Viu o trailer do Flash, hein, velho? Não sei, não bota muita fé, estou falando que é legal o filme, quem já viu, né? Mas vou ver, lógico que eu vou ver, né, caramba, com certeza. Aí é ruim. Então, beleza, o jogo ele começa já explicando o que rolou no outro jogo, né, no Fallen Order, pra fazer o resgate das histórias de Calcast, mas, 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 se você acessar a bar dos gamers, lá vai ter contando a história do garotinho também, tá certo? Ah, então vamos, vamos começar aqui a nova jornada, bora, modo história, pessoas, Padawan Jedi. Pessoas que não estão acostumadas com jogos de combate e desejam um desafio mais acessível. Vamos no, vamos no Cavaleiro Jedi primeiro, e aí depois se ficar ruim nós diminui, né, foda-se. Porque difícil já basta vida, velho. É isso, meus amigos, já começa a encorrecer, é ele, é ele, é Cal, é Cal, Calcast, tem que aumentar. Por que que ele tá preso? O... O Calcast aí, é, logo depois do episódio 3, a vingança do Cia. Ou seja, mano, é império no auge assim, cara. Darth Vader comendo fígados no café da manhã, bicho. E os Jedi tão, tão fugidinho, né. Mano, eu quero ver uma porra dessa ainda fucking real, cara, sério, sério mesmo. E ó, ó, DualSense, porque o primeiro Fallen Order eu joguei na Xbox, que caralho, foi sensacional maravilhoso, né. Mas, vamos ver, né, DualSense agora aqui no PS5. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, bichão. Aqui é 60 FPS, né, então tá no modo desempenho. A qualidade não é a mais alta. Mas, também, os que... O nível é 60 FPS, velho. 60 FPS é vida e chora mais. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Quanto mais FPS, melhor. Isso aqui é demais. Coruscant é uma cidade muito cyberpunk, né, mano. Caceta, velho. Adoro. Ó, olha, mano. Não, os caras vão me jogar nos subúrbios de Coruscant, velho. Nos níveis mais baixos de Coruscant, será, velho? Não vai fazer isso, né, com o pai logo de cara, assim. Não vai, não vai, não vai. Ah, a Napa. Ó. Vou fugir, vou fugir. Vou fugir, caralho. Não, 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 caralho. Quero fugir. Vai, Cal. Usa a força. Vou fugir, vou fugir. Vou fugir, vou fugir. Pula aqui, Cal. Pula, pula, pula. Ah lá, dá pra fugir, mano. Pula, cara. Vamos ver. Quero ver aqui Coruscant, mano. Em todo seu esplendor, porque não é possível que ele só vai me dar esse gostinho aqui e não vai me largar na cidade, velho. Mano, imagina o mundo aberto, Star Wars, assim. Um open world, fucking foda pra caralho, velho. Nossa, mano. Só em Coruscant, velho. Nossa, é muito foda, velho. Puta merda. Me empurrou esse, vai ser o primeiro a morrer, velho. E pensar que um dia nossas crianças vão perguntar, mas o que é isto aqui? A galíquia de uma instituição corrupta destruída por sua própria arrogância. A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. Você achou mesmo que podia me capturar? Boncal. Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate? E acabou trazendo direto pra mim? Valeu, PD. Ah, não sei se tá funcionando. Foco, que russa, pega em gerença. Esse é o seu melhor senador. Vem aqui pra gente conversar. Que da hora. Que da hora. Nossa velho, o Carl tá... Você viu isso, mano? ZENG PRAW, que da hora encostando, meus amigos, que delícia. Ó, ponto eletromagnético, mano. Agora ele vem até a gente. Ah, ele tá chegando perto. Ele tá bem perto. Nossa. E aí, meu amigo, só tem um lugar pra ir, para baixo. Tudo bem. Essas coisas acontecem. Precisamos chegar até aquele ativo. Bora. Bora, Carl. Haha, que da hora. Vamos alcançar o iate. Olha, velho. Onde está o senador? O iate dele sumiu. Você viu? Negativo. Repórter. E conta ao prisioneiro. Pode estar com o senador. Bom, ele caiu. Quero confirmação antes que a comunicação do senador retorne. Viu alguma coisa? Nada ainda. Devia ter um pelotão inteiro nessas docas agora. Que da hora, velho. O que foi? Tá bem feito. Bem feito até agora. Ixi. Olha lá. Stormtrooper é tudo vesgo, né? Mano. Não acerta nada. Ihhh. Haha, só porque eu falei. Tá, quadrado e triângulo é porrada. Ah, não tem o gatilhinho Na hora que usa força Eita, mano, R2? Não tem gatilhinho, cara Coro-san Não, eu quero ir lá Eu quero ir lá pra baixo Lá no esgoto, velho Ah, morreu, morreu, né? Pai no esgoto assim, tá ligado? Vê a galera que mora nos piores cruzadas de Coro-san, velho Nos bares e nas vidas Muito foda, hein? Aí a vida, ele recupera a vida Os inimigos renascem Habilidades Bora, pode descansar, meu amigo Recupera essa vida aí Olha lá, olha lá O submundo de Coro-san É um lugar implacável Mas também é um refúgio para destituídos e despossuídos Barracos e acampamentos nas ruas e becos não são incomuns Eles são um sinal da desigualdade que ainda se espalha sobre o Império Ah, que da hora, velho Sobre Coro-san O planeta cidade Planeta cidade, né, velho? É a capital da galáxia O que a distância parece ser Superfície cinza São, na verdade, as partes mais altas de prédios infinitos Que descem a centenas de metros Prosperidade Costuma-se dizer que quando alguém desce para o extrato mais baixo do planeta A face verdadeira de Coro-san é revelada Que da hora É isso aqui que eu quero ver Coro-san, malandro Eu sabia Eu sabia Os caras não iam decepcionar nós Olha lá, Osneon Olha osneon Já apareceu, cara Rolou o mapa desbloqueado Ah, tá Então, seguinte Esse, ok Olha lá Olha lá, olha lá Olha osneon Olha osneon já Que da hora Sou muito besta, né, velho Deixa eu botar de volta aqui Uh, uh, uh Cacete, mano Que top, velho Olha lá, garoto Ah, moleque Essa é a Coro-san que eu gosto Calma que tem coisa pra cá, cara Aqui em cima Olha, ele dá tipo um passinho pro lado Assim, ó Não, não tem nada Só me enganaram Sai daí, cara Cadê o Vidi? É pra cá Não Opa Ele pula lá Algum sinal do Jedi Não Ele é uma emergência no nível 20 e 34 Acidente na aeronria Aventura e pedido terrorista Será que tem algum ataque coordenado? É difícil dizer Não me surpreenderia se mandassem a gente subir É, o Jedi já se foi E o comando informou O que é o Vidi? Onde? O que é o Vidi? O que é o Vidi? O que é o Vidi? Espera, eu tô indo Eita, mano Que daora Olha a caranguinha Olha a caranguinha, velho Olha lá Olha lá, velho Olha, mano Ah, podia entrar aqui pra dar um Pra dar uma pilotada, velho Vamos ver Aqui tá um Olha lá, olha lá Ah, porra, velho Olha aí, que mal feito Ih, zero, velho Zero, zero Ainda tá zero É pra cá mesmo Então pera Vamos ver aqui em cima Ei, caralho Não seja o próximo ovo dele Hum, tô morendo, hein Tô morendo, hein Se eu perder eu volto lá Pra trás Tá, calma Eu quero Vida para Cal Eu quero Vida para Cal É só quando Salvar, né Ah, não Vixe, velho Vixe, velho Você não vai salvar É o fim do inimigo O trabalho foi de mal a pior Tá, pra onde Ah, aproveitar que eu tô aqui, né Agora foi Aê, porra Uh, pai Você viu que eu voltei aqui Tava a minha vidinha lá, cara Que da hora, mano Que da hora Puta Que transversalidade gostosa demais, velho Olha isso, cara É muito dinâmico, velho Entendi Olha a música Olha a música crescendo Olha Truque mental Abre a porta Me dê seu dinheiro Destrava e vai receber sua recompensa Sim Vou ser recompensado Vou destravar o terminal Anos lutando Mas nada que fizemos diminuir o ímpeto deles Que da hora, velho Que da hora Que da hora Deixa eu falar com esse pau no cu aqui Mais tarde, Jedi Ah, fuck you, man Let's go Opa Por que demorou tanto? Enquanto você estava perdendo tempo Eu estava... Ih, quem que é? Quem é? É o doidão lá Ah, não é É o outro Nono Irmã É o outro Olha o braço Que ele corta dela Caralho, velho Já logo de cara Um boss assim, não, né Ah, gente É o doidão É o doidão Ai, Gems Valeu, porra Temos que ir, Kau Kau, volta aqui De onde você vai? Volta aqui, Kau Ixi Isso é Lá pra baixo que eu quero ir Lá pra baixo que eu quero ir Caralho Ah, moleque Eita porra Ah, é sério isso? Ah, tá falando do bravo Temos que chegar lá antes Difícil acertar isso Fale, velho Dá dois pulos, mano O robô ele fatia no meio, né Interessante Olha isso, velho Tá atrás de mim Tá atrás de mim Que isso ali, cara Que eles tão carregando Eita, mano Goods, goods Recipiente de estimulante Vai ser útil Opa Ah, moleque Já mais um, caralho Três Da hora, velho Da hora Ou não Ah, três Tá, 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 moleque Aí, garoto Tá, velho Desvia, mano O que é que ele não dá? Ah, velho Defende, caralho Ah, que bosta, velho Perdeu vida Pra um mané desse Caralho Tem alguma coisa muito grande Que ele ia sair dali, velho Eita, mano Tamo aqui na Jedi Survival É manter a R1 Impressione para confundir o inimigo Oh, moleque Quando encaixa Quando encaixa Quando você está Quando você está Na pele do Jedi Você é o Jedi, velho Que da hora, velho Você já cai Metendo a força Já puxando Já até Tem que ir pra quebrum, moleque Não, tá da hora demais, velho Ah, até empolga, velho E a dublagem tá boa Aqui, bora Bora descansar Vamos pôr mais um xarope Do Batman aqui também Eu vou abrir aqui Porque a molecada daqui a pouco chega Já deixa tudo no esquema E calcasts aqui, velho O bicho tá muito louco, mano Teve uma mini boss fight Da segurança Aquele robô que tem no Rogue One É do Rogue One? Que tem um robôzão? É, acho que é, não é? Que é do Império E os caras hackeiam ele E ele vira da República É, muito bom Da República não, né? Da resistência Pode aqui, ó É nóis Valeu Tá sempre conosco Que vai dar ruim Tá na... Olha lá, olha lá Cutscene, cutcene Ixi, já viu já Então eu tô aqui Ajuda Ajuda chegando Eita, velho Ó, o bode malandro É bom te ver Lógico, velho Que agora aqui o bagulho Vai ficar quente Deixa comigo Tem que acabar com ela Eita, velho Olha isso, mano Nossa, o Kao é maluco, velho O Redaya é tudo doido, né? Nossa, velho Ih, rapaz Vai explodir Sai daí Ih, olha lá Ajeita seu medo Tenho algo pra você Impressionante Mas você está sofrendo, Kestis Eu consigo sentir Que da hora, velho Toda a culpa que sente Pelos tolos que mandou direto pra morte Torna você tão, tão previsível Ah, gastei à toa, velho Ah, velho Cacete, mano Não resiste Tô com medo Ah, caralho Sai daí Sai daí, cacete Porra Volta aqui Ah, velho Caralho, mano Te impõe, Jedai Pode atirar Eu quero ver Sabe, eu andei sonhando com esse dia Eita, mano Eu tô bem Rapaz Ah, não, isso que é a dupla, velho Lógico, velho Mas não é Mas não é Conhecida com minha irmã Ah, morreu Não é pra segurar pum Pode peidar Toma Gente, tô sem vida Tô sem vida Tô sem vida Tô moreno, tô moreno Ah, e aí Procurado Qualcast, procurado Sai Não fica parado Ah, moleque Ah, Matheusão É da hora, hein Ah Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, moleque Aê, garotinho Ah Quem está aí? Atenção Ah, puta mais Continua lutando Ah, musiquinha Muito boa Ih, caralho Onde o cara veio, mano? Ele estava vivo, velho Como assim, mano? O hangar está perto Nossa, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Preciso recuperar a vida Aí, chegamos Os amiguinhos Vai, eu quero um ponto Para eu meditar, velho Tá na hora Vamos aqui Vrau Descansar, né? Uma descansadinha aqui Para recuperar a minha vida Sai, sai O que está acontecendo aqui? Tá no finalzinho Tomei, hein Aê, vambora Vambora, vambora Ah, não queria ir embora De coroção, caralho Queria ficar mais Ah Ih, caceta Seja lá o que for Vai esperar até chegarmos A um local seguro Não, da hora Que tudo é canônico, né? De Star Wars Tudo, velho Jogo, filme Série Livro Padrinho Olha lá, olha lá Que da hora, velho Parece que esse portal Está em manutenção Ah, coroção Ó, coroção Coroção, arrabiou É o planeta mais legal Que tem, velho Olha a nave dele Temos companhia Olha, mano Tchou, 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 tchou Que da hora, velho Estou amando pra caralho, velho Entendi, eu tô bravo Ó Os caras são bons, hein, velho Nossa Ih, caramba Por essa não esperava Eu aprendi isso com você Loucura, loucura, loucura Conseguimos Morreu todo mundo, velho Morreu todo mundo Da trupe do cara, velho Logo no começo do jogo Pronto É melhor a gente arrumar Antes de visitar o Gris Você sabe como ele é com bagunça Vamos lá Como é que arruma Após escapar Por pouco de Coroção Cal questiona Se os últimos anos de luta Contra o Império Varela O sacrifício Com seus antigos companheiros De tripulação Esparados pela galáxia Cal agora está sozinho Morreu todo mundo Morreu a Gabs Dano Irmã Só guerreiro ainda não Mas vai morrer Então vai Montagem Assemblagem Olha lá Desbancada desbloqueada Bora Cadê a bancada Cadê aqui Cadê Ah lá atrás É lá atrás Ali ó Olha que da hora Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabre 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 Ó Tem pequenininho Eu gosto Metade Deixa assim Botar o douradinho Ah esse aqui E o menor Equipar Ah não troquei Não troquei Aí Ficou bom hein Ficou bom Ficou bom Da hora Pronto Aí assim fica melhor Ó Não deixa assim Vai ter douradão 100% 100% de polimento Cara Que da hora Olha Light gold Aplicar Componentes Tá bonito Funciona E fica muito bonito E o BD1 Tá bonito mesmo Olha Muda tudo Malandro Olha que legal Deixa ele peladinho Deixa ele peladinho Vou deixar ele peladinho Mano Olha BD1 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 Unilão Olha É assim que nós queremos Bora pra cabinha É aqui Não né Eu gosto de Star Wars Por causa disso Você pode meter o planeta Que você quiser Os bichos que você quiser Que tudo vai funcionar Cara Tudo Tudo Você pode fazer o que você quiser No Star Wars Você pode fazer Bicho com espada Bicho com arma de fogo E bicho 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 homem Tudo 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 Robô bicho Tudo Dá pra ter todos os universos Da pateia no Star Wars É todos É muito da hora Por causa disso Ah É isso aí Bem amigos Bem amigos Nilão É nóis Vamos ficando por aqui Mas Você viu aí Que jogo lindo Maravilhoso Star Wars É bom demais Só não é melhor Que Senhor dos Anéis É um fato E www.bardosgamers.com.br Acesse agora As melhores notícias Sempre fresquinhas Com esta cerveja Que hoje é sexta-feira Já está no final Um grande abraço Para todos E Até a próxima